CYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Doze horas e dois minutos. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. No ar, Clube da Fraternidade, um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Clube da Fraternidade. Apresentação, Cristiano Moreira. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir, está no ar o programa de toda sexta-feira, o meio-dia. Qual é o programa? Estão perguntando. Clube da Fraternidade, você já sabe. É este canal de relacionamento entre você, que nos ouve agora em 1400 kHz, ou você que está conectado através do nosso site. www.radiorriodejaneiro.am.br. Ih, Cristiano, eu não sabia que era .am. É .am. Porque nós somos uma rádio AM, então é .am.br. Você pode entrar no nosso site, clicar na opção assistir ou ouvir. Eu estou entrando inclusive no site agora junto com você, rádio rio de janeiro.am.br. Estou digitando aqui no computador que está na minha frente. Quem está no Facebook está vendo eu fazer isso. Então, aí tem duas opções no canto direito, lá em cima. Ouça ou assista. Se você está no seu computador pessoal, não no smartphone. No smartphone, você tem que clicar na opção menu, que é no canto esquerdo da sua tela. Lá em cima, menu. Vai lá embaixo, assistir ao vivo ou ouvir. Você escolhe e tem a imagem aqui do estúdio. Não que... Vou repetir. Não que isso seja alguma vantagem ver o Cristiano, né, Caio? Ficar vendo o Cristiano aqui. Se fosse para ver o Caio, tudo bem. Mas o Cristiano... O Caio está dizendo que já tem ouvintes aqui. Cirlei Santos, obrigado, Cirlei. O André Cunha. Cristiano, bom dia. Gostaria de saber como faço para ter o convite para aquela palestra do Centro Espírita que você... Ih, rapaz. Ô André, eu não estou entendendo. Deixa eu ver. Vou voltar aqui. Gostaria de saber como faço para ter o convite para aquela palestra do Centro Espírita. Espírita, você sabe se ainda tem? André, esclarece mais aqui no Facebook porque eu não estou entendendo, tá bom? Me manda mais detalhes que eu não consegui captar a sua mensagem. A Isis... Isa Isis, obrigado. O André de novo. Olha só, eu gostaria de lembrar a todos vocês que na semana que vem nós estaremos fazendo... Quer dizer, vai ser no programa da Cláudia também, Cláudia Dutra, o Espiritismo em Foco. Nós vamos fazer um sorteio em setembro de uma credencial para quem participa do Facebook. Então, aguardem na semana que vem, nós vamos ter um post específico para o sorteio. Participe do sorteio, 5º Congresso Espírita 2018. Regras para participar do sorteio. Tem regras. Primeiro, curtir a página oficial da Rádio Rio de Janeiro. Tem que ter curtido a página oficial da Rádio Rio de Janeiro no Facebook. Segunda regra, você tem que compartilhar este post que vai estar na semana que vem no nosso Facebook. Vai estar muito fácil de identificar, porque é um post que vai estar bem no topo assim. Participe do sorteio, 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro 2018. E o terceiro item, terceira regra, você tem que marcar três amigos nos comentários. Como é que eu faço isso, Cristiano? É muito fácil. Vai estar o post lá. Sabe aqueles comentários? Você vai lá e digita três amigos. Se eu me lembrar se eu tenho três amigos. Não, tenho. Eu tenho três amigos. Então, eu vou digitar lá. Caio Ferreira, vírgula. Aí fica o nomezinho dele, muda até de cor, porque ele faz parte dos seus amigos. Quando você digita o nome dele, muda até de cor. Deixa eu ver se eu tenho outro amigo, cara. Ah, tenho Juliana Rocha, aqui da Rádio Rio de Janeiro. Vou digitar o nome dela, Juliana Rocha. E deixa eu ver se eu tenho mais... Ah, tem outro amigo, sim. Tenho Ana Pérez. Ana Pérez. Vou digitar Ana Pérez. Três amigos. Vai ficar marcado lá naquele post. Vai ficar marcado lá os três nomes. Aí você passa a ter direito de participar do sorteio do Facebook, que a Cláudia Dutra programou junto com o CERJ. Três sorteios. Um para o Facebook. Um diretamente no programa dela, durante o Movimento Espírita em Foco. Para quem é do Clube da Fraternidade, liga para cá. Tem que ter ativo. Ou seja, o antenedor do Clube da Fraternidade está com a sua contribuição em dia. Você pode ligar para cá, para a Leila, para a Sheila, no 3386-1400. Dá o seu nome completo, CPF, telefone de contato. Se você for um mantenedor do Clube da Fraternidade e estiver em dia, você vai participar do sorteio do Clube da Fraternidade. Então já são dois. Um é para quem está no Facebook e cumpre aquelas três regras. Segundo é para quem está no Clube da Fraternidade. E o terceiro, Juliana, me ajuda aí. O terceiro eu acho que é participando do programa Movimento Espírita em Foco. Mas depois a Cláudia atualiza vocês. As duas horas ela vai estar no ar. E ela atualiza você caso tenha algum detalhe. Não. Esses dois que eu falei, eu tenho certeza. É exatamente isso. O terceiro item que eu acho que eu sorteio na própria programa da Cláudia Dutra. Tá bom? Para quem quiser participar do 5º Congresso Espírita. Inclusive, você que quer comprar o seu ingresso, o seu passaporte já, ter certeza que vai, vai lá no site do CERJ. Vá no site do CERJ e faça a sua opção pela compra. Tá bom? Eu quero mandar um grande abraço aqui um visitante que esteve aqui na rádio anteontem. O nosso querido Abraão, lá de bom cesso. Abraão, um grande abraço para você. Eu espero que você tenha conseguido chegar lá naquele endereço que eu te passei. Tá bom? Um grande abraço. Ele visitou aqui a Rádio Rio de Janeiro. Ouvinte da rádio. Ouvinte do Jonas. Ouvinte da Ave Maria às 18 horas. Eu estive com ele lá na assistência Paulo de Tarso para ele conhecer o Jonas, porque o Abraão, ele é deficiente visual. Eu acompanhei o Jonas até a assistência Paulo de Tarso, que é aqui bem próximo da Rádio Rio de Janeiro. E ele conheceu o Jonas pessoalmente. O Jonas foi muito amável com ele, deu toda a atenção. E o nosso querido Abraão saiu de lá feliz e seguiu a sua rotina. Em outro momento, ele voltará aqui para visitar a rádio. Mas eu esqueci de dizer que nós também estamos no WhatsApp. No WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem pelo 984867633 e mandaram áudio. O áudio eu não tenho como ler, como ouvir aqui não. José Carlos Lobo. Deixa eu ver. É um texto que ele manda. José Carlos, depois eu vou ler com calma, tá bom? Deixa eu ver o final de telefone. Ah, Sandra Sampaio de Belfor Roxo. Olá, Cristiano. Estou entrando junto contigo. Eu ouço pelo rádio. Bom programa. Beijo. Sandra Sampaio de Belfor Roxo. Ela estava entrando junto comigo no site. Lembra que eu ensinei aqui como é que faz para ouvir? Mas ela está lá ouvindo o programa. Ela ouve no rádio mesmo. Muito obrigado, Sandra de Belfor Roxo, mandando a informação aqui pelo WhatsApp. Eu preciso também que vocês me ajudem com atenção na seguinte informação. Vocês sabem, né? Nós estamos organizando a Música Espírita Está No Ar. E eu até pedi ao Caio, se ele puder botar o cartaz aqui, Caio, na televisão, quem está no Facebook, vai ver o cartaz da Música Espírita Está No Ar, que será no dia 9 de setembro, lá no Grupo Espírita Regeneração. É um evento em benefício da Programação Espírita da Rádio Rio de Janeiro. Por isso, nós estamos pedindo uma contribuição de 30 reais àqueles que quiserem assistir a três cantores muito conhecidos na música em geral e principalmente na música espírita. O Caio já colocou lá na telinha para vocês verem. Olha, a Natasha Mequena. Quem não conhece a Natasha Mequena? Olha, todo mundo, né? Olha só, que beleza. Isso aí, Claudio. Claudio, ligadaço. Ô, Claudio, você sabe que eu tinha esquecido que eu tinha combinado isso contigo e a gente está fazendo e você está mais ligado do que eu no programa, hein, Claudio? Obrigado, cara. Olha só, a gente combinou isso na semana passada e eu já tinha esquecido. Eu falei na cantora e ele botou a música. A gente combinou semana passada. Pô, obrigado. O próximo a se apresentar... Mas vamos ouvir um pouquinho mais a Natasha? Só para a outra, né? Tem o Marcelo Daimon também, não? Se der, bota um trechinho aí do Marcelo Daimon. Se bem que está na nossa vinheta, né? Olha aí, ó. Marcelo Daimon será outro cantor, vai se apresentar no dia 9 do 9. 9 de setembro, é um domingo, de 14h às 16h30. Grupo... Segue o Sol, né? Esse é o Tiago Brito, né? Acho que é o Tiago Brito. Marcelo Daimon? Marcelo Daimon. Ó, o Caio está confirmando ali. Segue o Sol, lógico. Segue o Sol, Marcelo Daimon. E o Tiago Brito, que também vai estar lá, como vocês estão vendo aqui num cartaz, que está no nosso site, está no nosso Facebook. São os três cantores. A Natasha, Marcelo Daimon. A Natasha Mequena, Marcelo Daimon e Tiago Brito. A contribuição é de 30 reais para você que quer participar. Os convites são limitados, porque vai ser no auditório do Grupo Espírita Regeneração. Opa, olha o Tiago aí. E isso, quem não gostaria de participar? Olha, estão perguntando aqui, Cristiana, onde vende? Onde posso comprar, fazer essa, adquirir o convite com a contribuição de 30 reais? A lista das casas espíritas está no nosso site. Rádio Rio de Janeiro, Rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR. Você tem lá o rotativo, né? Aquelas imagens que ficam trocando. Uma delas é esse cartaz que está aqui atrás de mim, para quem está no Facebook. Você que está no AM, é o cartaz que tem bem grande assim. A música espírita está no ar. Você clica ali, você é levado para uma outra área, onde tem dia 9 de setembro. Você clica no dia 9 de setembro. Inclusive, tem lá a observação. Saiba como adquirir o seu convite. Você clica ali. São atualmente sete casas espíritas que já estão com o convite disponível para você adquirir o seu. A sua contribuição de 30 reais, tá bom? Cada convite. Na segunda-feira, até o dia 30, também teremos o abrigo Tereza de Jesus. Porque eles estão de férias e estão voltando. Então, até o dia 30, serão oito casas espíritas já disponíveis para você comprar. Olha, eu não vou lembrar o nome de tudo de cabeça, mas eu sei que tem em Ramos, tem na Tijuca, tem no Maracanã, no próprio Centro Espírita Regeneração, tem lá na União Espírita Fernandes Figueira Bezerra de Menezes, em todos os santos, onde eu vou. Já tem lá, inclusive, você pode buscar na segunda-feira a reunião pública. Até hoje mesmo, tem reunião todo dia lá, né? E tem em Ramos, tem no IEBM lá em Niterói. Você que é de Niterói e quer participar, tem no IEBM lá no Centro de Niterói. Quer o endereço? Entra no nosso site, tem todas as informações sobre esse evento. Tá bom? Muito obrigado a quem for. Nós estaremos todos lá participando de um evento em prol da Programação Espírita da Rádio Rio de Janeiro. A nossa querida Severa Romana fez a prestação de contas aqui no dia 18 de julho. E ela diz o seguinte. Ana Lúcia Soares, Ari Nogueira da Cruz, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Um grande abraço a todos vocês aí. Alguns irmãos Anônimos, Grupo Vivência Maria Nazaré, Hermínia Santana Caldas, Ideobrando da Silva Filho, José Artidoro Damaso, Maria Eveline Amorim, Neide Sanches, Paulo José da Silva, Valna Lúcia Lemos, e diz ela. Queridos irmãos, que a paz do nosso mestre reine em seus corações. A nossa querida Severa Romana, assinada no dia 18 de julho, prestando contas aqui na Rádio Rio de Janeiro, pela ajuda à nossa instituição, à Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso. Também o Centro Espírita Amaral Ornelas, com o nosso querido Gilberto Marques, que entrevistamos, conversamos com ele aqui, sei lá, um mês e meio, dois meses atrás, prestando contas aqui relativos ao mês de junho de 2018. Fez a doação e depositou direto na conta do Bradesco. Gilberto, um grande abraço, saudade de você. Qualquer dia desse eu vou aparecer aí no Centro Espírita Amaral Ornelas, ali na Rua Doutor Leal 76, no Engenho de Dentro. Também é um grande parceiro da nossa Rádio Rio de Janeiro, todos vocês aí do Amaral Ornelas. Mas não terminei não, estou prestando contas ainda. Grupo Espírita da Fraternidade. Eles fizeram, olha só, em agradecimento à Rádio Rio de Janeiro, em especial ao programa Falando de Arte, pela divulgação do evento, Arraiá da Fraternidade, realizado no dia 21 do sete, no Espaço Espírita Fraternidade. As casas participantes, GF, Celi, G1000, GESFA, Obra do Berço, SEACAL, bem como o Grupo Ousar com Cristo e o cantor Mário Borges, resolveram fazer uma campanha de arrecadação junto ao público presente, colocando à disposição das pessoas uma caixa específica para doação à rádio. Ou seja, eles fizeram uma caixa de coleta para quem quisesse doar para a Rádio Rio de Janeiro. Arrecadaram um valor bem interessante. E nós agradecemos muito a iniciativa de vocês. Está aqui o recibo tirado em nome do Grupo de Estudo Espírita Fraternidade, GF. Muito obrigado por essa iniciativa. Ou seja, durante o evento, eles lembraram da Rádio Rio de Janeiro. A rádio ajudou a divulgação desse evento através do programa Falando de Arte, do nosso irmão Marcelo Gonzales. Alô, Marcelo Gonzales. Já falei com ele hoje. Muito ativo no movimento espírita. Mas aí, vocês estão me lembrando, Caio? Eu não consigo, Caio. É muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Tem que falar do WhatsApp, tem que falar do Facebook, e ainda tem que falar do cartaz da Rádio Rio de Janeiro. Olha aqui o cartaz. O Caio já botou na tela lá. Você que está no Facebook, olha esse cartaz. Olha esse cartaz. Esse cartaz é para ajudar a divulgação da Rádio Rio de Janeiro. Ajudar na divulgação. Ele pode ser impresso diretamente no seu computador aí, da sua casa espírita, ou da sua casa, ou do seu trabalho. Basta você entrar no site da rádio. Qual é o site da rádio? Rádio Rio de Janeiro.am.br No primeiro menu, a rádio. Você clica nele, vão aparecer cinco opções. A última, material para divulgação. Você clica nesse material para divulgação. Ao apertar e imprimir, vai sair esse cartaz que eu estou segurando aqui. Ou que você está vendo ali na tela da televisão, que o Caio colocou. Ou você pode fazer a opção, fazer o download. Ele vai baixar esse cartaz para o seu computador, para que você decida a hora que você quer imprimir. E isso é uma folha A4. Você vai colocar lá, na sua casa espírita, no mural de comunicação. Vai pedir autorização à diretoria. E colocar na sua casa espírita, ajudando a divulgar a rádio Rio de Janeiro. Porque, por incrível que pareça, tem muita gente ainda, que ainda não conhece, que ainda não conhece a rádio Rio de Janeiro. Nós continuamos aqui, todo o esforço de atravessar esse momento difícil que a rádio está passando, em função da nossa arrecadação ter caído mais de 50%. Isso é muito preocupante para todos nós, mas estamos trabalhando. Estamos reunidos, a diretoria sempre reunida aqui, para tentar encontrar opções. Uma delas é esse evento musical que a rádio está fazendo. Você pode ajudar contribuindo, adquirindo um convite com a contribuição de R$ 30,00 para a programação espírita da rádio, que vai ser no dia 9 do 9. Nós também enviamos uma carta pedindo a sua ajuda para aqueles que podem. A ajuda de R$ 25,00 no mês de agosto, R$ 25,00 no mês de setembro, R$ 25,00 no mês de outubro, R$ 25,00 no mês de novembro. É um valor adicional, para quem puder. Se você puder adicionar R$ 25,00 nos meses agosto, setembro, outubro e novembro, nós iremos agradecer muito a sua contribuição. porque, desta forma, conseguiremos saudar todas as nossas obrigações. Tem aí a parte do 13º salário dos funcionários. Tudo isso é muito importante. E quando eu falo que a nossa arrecadação caiu mais de 50%, é para tremer. Realmente é para tremer. Eu não estou tremendo aqui, porque vocês não estão vendo eu balançando o pezinho lá embaixo. Mas todos nós estamos muito preocupados, muito preocupados. E nós precisamos que você, ao receber essa carta, você possa... Que se você não puder, você adicionar os R$ 25,00, quem sabe você pode encontrar na sua casa espírita, quatro, cinco pessoas, cada um dá R$ 5,00, junta R$ 25,00 no seu boleto e você ajuda a rádio. Olha que legal, não fica caro para ninguém, não fica impossível. Aquele que pode ajudar, ele vai acrescentar. Tem gente até que já deu os R$ 100,00, juntou os quatro meses num só e já deu. Feliz dessa pessoa que pode fazer isso e que Deus continue abençoando muito a todos eles. Aquele que não pode, que vai acrescentar os R$ 25,00 cada mês, muito obrigado também. E você que não pode nem com R$ 25,00, se você conseguir na sua casa espírita alguém que queira ajudar junto com você, não tem problema não, adiciona no seu boleto. Você pega com esses amigos que querem ajudar a rádio, R$ 5,00 de cada um, não fica puxado para ninguém, e você vai e paga no seu boleto. Nós vamos agradecer muito pela ajuda de todos. Pessoal, áudio eu não consigo mandar, nem texto muito grande, eu consigo ler aqui no WhatsApp. Estou na escuta Cristiana Alda de Bangu. Olá Alda, a Kátia do Centro. Ai Kátia. Kátia, você me fez uma pergunta. Pode repetir a pergunta Kátia, me perdoe, nesse momento me deu um branco. A Shirley do Rosário de Ramos. Estou ouvindo pelo rádio, obrigado. Júlio Serza Lobo. Olá, boa tarde. Ah, tá. É uma informação que ele me passou que eu tenho que ler depois que o programa terminar. Aqui, olha, deixa eu ver, a Sandra de Belfor Roxo. Ela diz, olá Cris, estou... Ah, eu já tinha lido essa, obrigado, obrigado. No Facebook, o Caio está me dizendo lá que temos várias participações. O programa ainda está, tem um minutinho ainda, vamos lá. Eu só vou poder ler o nome. André Cunha, André Cunha. Patrícia Colodete. Isa, deixa eu ver quem mais. A Sandra Sampaio. Cris Cascarda está sempre com a gente. André Cunha. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver. A Isis, obrigado a todos vocês. Eu vou responder logo assim que o programa terminar, já terminou. Eu peço que vocês fiquem bastante atentos a essa carta que a diretoria enviou para todos os mantenedores da Rádio Rio de Janeiro, que são mantenedores do Clube da Fraternidade. Ao evento do dia 9, as Casas Espíritas estão vendendo a relação toda no nosso site. Basta entrar no nosso site. Tá bom? No programa Movimento Espírita em Foco, às 14 horas, a Cláudia vai falar mais sobre isso. Fiquem atentos que daqui a pouco vem o Evangelizarte e daqui a pouco também tem o Valdemir Cruz. Ouvindo você. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.